com a responsabilidade enorme, possivelmente com o tempo, trincou o viaduto. Ok, muito obrigado Luiz Adorno, nós continuamos nessa cobertura e hoje, por conta de tudo isso, não estamos exibindo nesse momento o Globo Esporte. Vamos no intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta a falar sobre a queda desse viaduto. Até já. Fevereiro começou e ó, essa correria, tamo aí né. O Tal sabe que a gente sempre começa no sufoco e por isso tem uma novidade pra você. Com empréstimo pessoal, o cliente Itaú pega crédito hoje, 6 de fevereiro, e pode pagar a primeira parcela em até 90 dias. Em 6 de maio, se tempo é dinheiro, agora dinheiro também é tempo. E você contrata onde você quiser, entra agora na internet ou lá no app Itaú e faz uma simulação. Empréstimo pessoal Itaú, na hora que você precisa, no tempo que você queria. Vai ser boa, viu? Bom Ivete, vou indo nessa, eu preciso sair agora pra recarregar meus créditos. Fale sério, logo você quer as off tudo no celular? Que é conhecido na internet. Virou pré-histórico, foi? Hã? Pô Ted, use meu vivo, é o aplicativo que eu compartilho na internet com você. Com ele você faz recarga, onde e quando você quiser. Em que tempo você vive, meu amor? Ah, Ted aprendeu coisa nova agora. Meu vivo é fácil, é digital. E se você não tem, baixa agora. Viva! Veja graficamente como se comporta um comentário quando sai da sua garganta. A primeiro, o comentário quadrado. É aquela ali, ó. De dia é Maria, de noite é João. E agora, o redondo. É. Se é Maria, é problema dela. Se é João, é problema dele. No carnaval, tá redondo. Tá junto. Escolha, cerveja que desce redondo. Se beber, não dirija. Esse é o Figueiredo. Seu fígado. Pra que cortar o que você curte? Epocler ajuda a eliminar as toxinas do seu fígado. É fígado. Epocler. Se você procura um carro com tecnologia de ponta, segue a marca que tem MyLink OnStar. Se você procura espaço e conforto, segue a montadora líder de vendas no Brasil. E se você quer tudo isso com a melhor oferta, faça parte do movimento Segue a Chevrolet. Cobalt Elite completo com taxa a zero em trinta vezes. E mais, spin com câmbio automático e três mil reais de bônus na troca do seu usado. Segue a Chevrolet e venha fazer um melhor negócio. Axilas. Elas não são o centro da sua atenção. Mas você as depila, raspa e esfrega. Claro que elas precisam de proteção. Mas isso não é suficiente. O que elas precisam é de algo que cuide delas. Dia após dia. Não importa o que você faça. Chegou o novo Dolby Antitranspirante para axilas mais bonitas e macias. O nosso antitranspirante mais suave para a pele. Nós voltamos com a cobertura.